E aí pessoal, beleza? Antes de começar esse vídeo aqui, eu quero... E aí galera, quem me acompanha de um tempo sabe que eu tenho um irmão que é pequenininho, tá ligado? Tem três anos de idade. E hoje ele veio me pedindo aqui, quase agora, pedindo um presente, tá ligado? Ele falou... Então eu resolvi fazer uma trollagem com ele, tá ligado? Ele é muito esperto, então vamos fazer uma trollagem aqui, mostra com ele, pessoal. Bom, eu peguei esses plásticos aqui, ó, de presente. E peguei algumas coisas daqui de casa. Vamos tá embrulhando que ele vai tá pensando que é brinquedo, essas coisas assim do tipo. Então vamos tá embrulhando e vamos tá troando ele. Pô, pessoal, tô aqui com a Thaís e ela vai me ajudar, ela vai levar o Pietro lá pra cozinha. Enquanto eu vou esconder o presente. Então já volto aí rapidinho. Pessoal, antes de começar aqui em Dullar, eu achei um presente que ele vai gostar mais que tudo aqui, ó. Pessoal, adivinha o que que é? Minecraft. Mano, então eu vou guardar essa caixa aqui, ó, que tá vazio, ó. Aqui dentro do saco e já volto aí. Pessoal, o espertinho tá ali assentado comendo. Então ele tá esperando o presente. Então vamos aqui, ó, voltar aqui. Depois de apanhar bastante aqui, ó, já embrulhei os três presentes que eu vou dar pra ele. Então vou mandar ele lá. Então vem aqui no quarto e eu vou chamar ele aqui pra vir. Pietro, Pietro, o que que você quer ganhar do Papai Noel? Um presente. Fala aí pro pessoal, o que que você quer ganhar? Ah, maranhar. Não, mas que brinquedo você quer ganhar? Ah, um... Você quer ganhar o que do Papai Noel? Um presente? Um presente. Qual presente você quer ganhar? Maranhar. Maranhar? Do que? Do Minecraft? É, Minecraft de uma casa. Vamos lá abrir seu presente? Vamos ver se o Papai não trouxe presente? É. Então vamos lá. Vai, Pietro, vai. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, abre. Que isso, Pietro? Eita! Que isso, Pietro? É o que que é isso aqui? É o presente. Presente? Quem trouxe? Mamãe! O mamãe? Não foi o Papai Noel, não? É, o Papai Noel, não. Não foi o Papai Noel, não? Nossa, você ganhou um presente, Pietro! Abre, Pietro, abre pra nós ver. Quer que eu ajude a abrir? Vamos tirar aqui pro Pietro, ó. Os presentinhos do Pietro. Tá feliz? Olha aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Fala oi. Oi. Fala, se inscreve no canal. Eu sou esse canal, que difícil. Aí, vai, abre, abre, abre. Você gostou? Caraca, Pietro, vamos ver o que você ganhou. Abre o outro, abre o outro. Deixa aqui. Não, esse aqui depois. Olha, esse daqui depois, depois. Abre esse aqui, vai, Pietro, abre esse, ó. Isso, Pietro, abre, abre, abre. O que que tem dentro? Puxa aí. Vê o brinquedo que tem. Olha aqui, meu bocete. Deixa o que eu vou tirar. Eba. O que que tem dentro? O Minions. O Minions? Chocolate. Chocolate. Uma maçã. Uma maçã, não é maçã não, Pietro. O que mais tem dentro? Deixa eu ver. Nanone. Acabou tudo? Puxa tudo aí, Pietro. Puxa. Olha Nanone. Acabou tudo? Acabou, Pietro. Acabou. Esse aqui é depois. Esse aqui é depois. Puxa esse aqui, Pietro. É esse. O que que tem aí dentro? Papai Noel, é o brinquedo. É o brinquedo, Pietro. É o brinquedo, papai Noel. Um panelote. Nossa. É esse abacaxi. Um abacaxi? É, um abacaxi. Pietro, olha aqui. Você gostou? Abacaxi. Você gostou tudo? Eu quero brincar. Você vai brincar com isso? Isso. Você vai brincar? Vai. Então abre o último aqui, ó. Toma. Ah, toma. Vai, Pietro. Vai, Pietro. O que que é isso? Manoquete. Não. Vai, Pietro. Vai, Pietro. O que que é isso? Manoquete. É o Manicraft, Pietro? É o Manicraft, Pietro? Cadê o Manicraft? Mostra o Manicraft. Mostra o Manicraft. Cadê o Manicraft? Abre pra nós ver. Cadê os bichinhos? Tira o Manicraft de dentro. Cadê o Manicraft? Não, não. Então toca aqui, ó. Bate aqui. Gostou do brinquedo? Não, não. Então fala, deixa o like. Então fala, deixa o like. Caramba, Pietro. Dá tchau, dá tchau. Dá tchau. Dá tchau.